E aí, Alcatea! Tamo junto, tamo misturado. Hoje o vídeo é a sequência do vídeo anterior, que é a parte 1, como se defender do ataque de um cão. No vídeo anterior, eu dei dicas para que o cão não venha lhe morder, que ele não efetive a mordida. O vídeo de hoje é, no caso dele já ter te mordido. Se você não viu o vídeo anterior, tem muitas dicas legais ali. Então você pode clicar no link que está aparecendo, que você vai direto para o vídeo. Se tu ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Tem muitos vídeos legais para serem lançados, que você realmente vai gostar. Toque no sininho para você receber as atualizações. Compartilha, porque eu acho que essa informação vai ser muito útil, tá? Para muita gente, principalmente gente que lida com cachorro, gente que trabalha com cachorro, e para qualquer pessoa que tenha o mínimo de convívio. Até para quem nunca viu um cachorro, pode se deparar, talvez, com um cão mais agressivo. Então, pessoal, hoje o vídeo é como você deve agir ao ser mordido pelo cão. Eu não vou ensinar aqui, por exemplo, técnicas para você matar o cachorro, tá? Ou para você causar um dano para o cão. Claro que você está sendo atacado por um cão enorme, você vai agir com o teu instinto natural de defesa. Se você tiver uma arma, você vai tentar matar. Se você tiver um pau, você vai dar uma paulada. Porque o nosso instinto de sobrevivência, sobrevivência, ele prevalece nessas condições, a nossa autopreservação. Então, eu não vou ensinar aqui coisas para você matar, para você agredir o cachorro. Eu vou ensinar medidas que vão fazer com que o cão desista da mordida, tá? Vão fazer com que o cão saia, que o cão não entre em modo combate no sentido de te eliminar. Porque, às vezes, tu pega um cão muito forte, muito com temperamento exacerbado, um cão treinado, você lutou com ele ali, ele vai tentar te eliminar. Então, as dicas de hoje é para você minimizar o ataque, minimizar os danos físicos, minimizar a euforia, o ímpeto do cão. E que, se você seguir essas dicas, a tendência é que ele largue e desista, tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de salientar, quando você for mordido por um cão, a primeira coisa, por instinto, por reflexo, é você, ele te morder o braço, por exemplo. Mas se você tentar tirar, você vai lutar, você vai puxar. Mas você não deve fazer isso. Por que eu não devo fazer isso, Rovian? Por dois motivos. Se você começa a puxar, você vai estar lutando com o cão. Você vai entrar no modo combate, entre aspas. O modo luta com ele. Assim como você mexeu, ele vai mexer. Isso vai fazer com que a mordida dele fique mais forte, se ele estiver pego e não soltado, por exemplo. Vai fazer com que ele se incline para tentar te derrubar e lute. Então, o primeiro motivo que você não deve lutar, puxar, quando for mordido, é que você vai estar fomentando, aumentando a energia desse cão. fomentando a agressividade dele. Você vai fazer com que ele queira realmente te eliminar. Ele te veja como uma ameaça. Ele vai entrar no modo, entre aspas, combate contigo. O segundo ponto é que se ele te grudou, tá? Ali, bem com a boca cheia, foi, grudou a mordida. Quando você começar a mexer o braço, você vai ter um dano físico muito maior. Os dentes dos cães são como tesouras, como facas. E quanto mais você mexer, mais dano no braço você vai ter. Então, não há proveito e entrar, lutar com o cão. Então, minha dica é não lute com o cão. Mesmo se você tenha, por exemplo, algo para se defender na outra mão, não é vantagem você estar fazendo isso aqui. Não é. Tá? Então, você para. Você receber uma mordida é muito difícil. Sim. Mas nós estamos aqui trabalhando com as hipóteses. Se você ver esse vídeo e souber e passar por isso, você vai ter uma recordação, uma lembrança. Capaz de você seguir isso. Mas se você nunca ouviu falar, você não vai ir contra o seu instinto. A tendência é que você seja instintivo. Agora que você sabe essa dica, a tendência é que até você racionalize. Ou que você comece a mexer e se lembra, epa, é melhor não mexer. Então, primeira coisa é não lute com o cão. Por quê? Senão você fomenta o instinto, a luta. E você vai causar esses dois pontos negativos que eu falei. Se você não fomentar a luta, pode ser que esse cão ele pare, não está vendo luta e solte teu braço. Você aumenta a probabilidade dele soltar. Lutando, ele pega mais forte, sacode, luta e vai tentar cada vez mais te eliminar. Você parando, ele vai estranhar. Porque a caça presa dele na natureza, quando ela está se mexendo, mais ele pega. Quando ele está lutando, mais ele pega com outro macho, por exemplo. Quando ele desiste, a presa morreu, ele tende a soltar. Quando o outro macho se abaixa demonstrando submissão, o cão tende a parar. Salvo se ele estiver no alto estresse, no alto nível. perdeu. Então, você agindo dessa forma, não lutando, você vai diminuir a chance, você vai aumentar a chance dele soltar a mordida em você. Outro ponto que eu trato aqui, o ponto 2, é minimizar os danos. Você tem que se manter em pé. Você não pode cair. se você cair no chão, perdeu o equilíbrio, caiu, você realmente entrou agora em desvantagem. Você perde a noção, você vai estar aumentando a tua vulnerabilidade. Em contrapartida, o cão vai crescer. Você já não tem mais altura, ele vê que você está no chão, ele é muito mais ágil no chão. Salvo se você for um lutador jiu-jitsu. Não estou brincando, mas falando sério agora, no chão, o cão vai tentar lhe eliminar. Ele vai ganhar segurança, ele vai saber, opa, aí é meu terreno. Vai para cima. Vai tentar pegar seu pescoço, pode tentar pegar seu rosto, pode em algum instinto primário dele vir à tona e tentar lhe morder a barriga, que também é nossa região fraca. Tá? E o cão na natureza, quando ele quer eliminar uma presa ou até um outro concorrente, um outro canídeo, um cão selvagem, os loucos, eles tendem a ir nessa região aqui da barriga. Então, você não pode cair. Busque um apoio em alguma parede, se tiver, mas mantenha-se em pé. Cair é aumentar o risco. E lembra sempre, você tem que proteger teus pontos vitais, manter a garganta segura, o rosto, evitar qualquer custo e principalmente cair. Essas são as duas dicas básicas, meus amigos. O outro ponto é que eu vou te dizer, você não mexeu o braço, não caiu, o cão me mordeu ali, sentiu o estresse. a tendência é o cão cansar. Um cão que não está preparado, que não é treinado numa condição de alto estresse, que não tem esse ímpeto e a maioria aí, ele vai cansar, ele te mordeu, vai dar alívio, que você não lutou a tendência a sair. Então, você tem que prestar atenção no rabo dele. Como que o rabo está? Um cão que está muito agitado, está com o rabo a mil ali, ele ainda está com uma energia, mas você vai vendo que ele vai parando. A regra é ele cansar. E aí, você vai tentar buscar um socorro, buscar um refúgio, não existe uma alternativa mágica. Aqui são dicas que eu estou te passando para você ganhar tempo, para você não morrer, para você diminuir o teu dano físico. Então, essa última dica do cão que ele vai inevitavelmente cansar, é que combinado com as questões anteriores, você não lutou, minimizou os riscos, o cão deu aquela cansada, ele vai te soltar e vai se mandar, ou vai parar. Porque eu não estou falando aqui de um cão altamente treinado, de um cão altamente agressivo. Esse cão é muito difícil você encontrar por aí. nem o exército ou brinco costuma ter um cão como esse. É raro a gente encontrar um grande temperamento. Claro que um cão treinado ele vai ter um potencial muito maior, ele vai pegar, a gente treina para o cão pegar com a boca cheia, alguns treinadores, para ele encolher as pernas e fazer um ponto para te derrubar no chão e ali houver um maior dano ao meliante, ao ladrão, etc. Alguns treinam com ele picotando, né? Então não é um cão que vai morder cheio, mas ele vai estar te causando muitos danos. Eu não sei qual é o pior, pensa comigo. Um cão que morde só no lugar, às vezes te dá uma chance, se você tem uma faca ou algum objeto, de tentar eliminar ele com outra mão. Agora, aquele cão que vem e começa a picotar, lançar mordida para tudo que é parte, você nem vê o cachorro, né? Ele está a milhão e você está sofrendo tanta mordida que pega o teu braço no ar, pega do outro. Mas isso é um assunto por um outro vídeo, né, o Cateia? Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês, se vocês gostaram de alguma coisa, dê um likezinho, se inscreve no nosso canal, porque tem muita coisa legal vindo, compartilha. nunca se sabe quando alguém pode ser morto.